Esse programa contém cenas fortes. Recomendamos descrição. Um símbolo macabro da depravação nazista. Um abajur feito com a pele de vítimas dos campos de concentração, segundo a alegação de sobreviventes. O objeto foi descoberto no notório campo de concentração de Buchenwald. Sobre uma mesa, um abajur feito com pele humana. Que diabos é esse abajur? Mas antes que essa prova crucial pudesse ser apresentada nos tribunais, o abajur desapareceu. 60 anos mais tarde, após o furacão Katrina, um abajur suspeito surgiu. Seria um dos abajures humanos de Buchenwald. Agora, com a ajuda da moderna ciência forense, o jornalista Mark Jacobson vai desvendar as pistas escondidas nesse objeto macabro. Examinamos a amostra e foi um choque. Para revelar a verdadeira história do abajur humano. O abajur de pele humana. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, surgiram relatos de que esposas sádicas de nazistas faziam abajures com a pele das vítimas. Mas sem provas físicas, essa história foi apagada das manchetes e da história. Se um abajur humano fosse encontrado, ele deixaria de ser um mito urbano. Isso iria solidificar os testemunhos com provas concretas. Mas para nós, que trabalhamos com artefatos, é preciso confiar, mas também verificar. Hoje, Mark Jacobson, um jornalista da revista New York, acredita ter encontrado a relíquia desaparecida. E está caçando pistas para descobrir a verdadeira história do abajur humano. Eu sou um jornalista, sou um cético, eu não sei nada. Só estou tentando encontrar as provas para contar a história que faz sentido para mim. Cético ou não, a história do abajur humano acompanha Mark desde a infância. Eu nasci em 1948. Meu pai lutou na Segunda Guerra. Eu era um judeu crescendo nos Estados Unidos e quando andava na rua, os italianos eram os caras barra pesada. Eles ficavam gritando. Ei, seu judeu, eu vou te transformar num abajur. Todo mundo sabia o que isso queria dizer. Em 1945, o campo de Buchenwald foi libertado. Ao longo do avanço dos aliados, os portões dos campos de concentração alemães são escancarados. Buchenwald, um campo de mortos vivos. Entre os horrores descobertos ali, um pequeno objeto doméstico chamou a atenção dos soldados e dos jornalistas. Um abajur supostamente feito com pele humana. Yusakor, a bela esposa do comandante de Buchenwald, é apontada como a sádica por trás do crime. Ela mandava os homens tirarem a roupa e se gostassem da tatuagem, eles eram mortos e a pele era tratada. Yusakor encomendou um desses para a festa de aniversário do marido. Acredita-se que seu caso extraconjugal com o médico do campo alimentou o fetiche por pele humana. Ela era chamada de bruxa de Buchenwald. O abajur era a prova definitiva que poderia levar Yusakor à morte. Mas antes que pudesse ser apresentada no julgamento, a peça desapareceu. Embora um abajur de pele humana nunca tenha sido encontrado, a história sinistra continua viva. A pessoa que ligou está aí? Estou. Você gostaria de dizer... Mas a falta de provas físicas reforça os argumentos daqueles que negam o holocausto. As câmaras de gás não foram usadas como armas de assassinato e não foram feitos abajures com pele humana. Esse objeto é problemático porque não existem indícios de sua existência. Mas quando alguém fica sabendo sobre ele, nunca mais esquece. Não é possível. É um mito vivo. Um dos abajures humanos de Buchenwald poderia ter reaparecido quase 60 anos depois do crime. O Katrina foi elevado a um furacão categoria 5. Com ventos de 250 quilômetros por hora. É uma tempestade monstruosa. Evacuações em massa em áreas baixas no raio de 8 a 16 quilômetros do litoral da Louisiana, do Alabama e do Mississippi. Quando a gente acordou no dia seguinte, viu a inundação e tudo o que tinha acontecido. Foi terrível. Era um mundo devastado. Uma loucura. David Dominic era um ladrão de galinhas. Ele foi um criminoso a vida inteira, embora esteja se recompondo e escrevendo sua autobiografia. O David estava procurando dinheiro porque era viciado em drogas e estava em crise de abstinência o tempo todo. Na época, falaram para todo mundo colocar os discos e as coisas na calçada. Eu tinha visto um abajur interessante numa pilha de lixo. Vídeo caseiro. Tinha uma pigmentação de animal e eu sabia que era algum tipo de pele. Não era de galinha nem de vaca, isso eu sabia, mas era um tipo de pele. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi o que Hitler tinha feito com os coitados dos judeus. Ele fazia troféus, fazia abajures, eu me lembrava disso das minhas aulas de história. Daí eu pensei em encontrar algum otário que ia acreditar na minha conversa e levei a peça para casa. Então eu abri a porta da minha garagem, que estava cheia de antiguidades e artefatos. Daí um cara que eu conheci há algum tempo falou que tinha visto o David vendendo umas coisas na rua. Apareceu um cara interessado. Ele perguntou, do que esse troço foi feito? Eu vendi o abajur como se fosse de pele humana. Do holocausto. O meu amigo não acreditou na história nem por um minuto, mas ele comprou o abajur por 35 dólares e levou para casa. O Skip é um amigo meu, eu ligo para ele de vez em quando. Daí eu telefonei, ele me falou dessa história e disse, isso não é mais um problema meu. Eu perguntei, como assim? Por que não é mais problema seu? A resposta dele foi, porque eu mandei para você. Mandou para mim? Eu perguntei. Ele disse, você que é o jornalista, você que tem que descobrir o que é. Então, alguns dias depois, o troço foi entregue na minha casa e foi assim que ele chegou até mim. Os sobreviventes lembram de vários abajures humanos em Buchenwald, mas todos desapareceram logo depois da guerra. Para determinar se aquele era um deles, Mark tinha que descobrir se era mesmo feito de pele humana. Em 2007, ele levou o abajur a Bolt Technology, um laboratório de DNA mundialmente conhecido em Lorton, na Virgínia. Para um jornalista, é difícil saber o que é confiável. É por isso que eu tive que fazer um teste de DNA. Depois do 11 de setembro, a Bolt foi escolhida para identificar as vítimas e partes de corpos das torres gêmeas. Se houver qualquer DNA humano, esses cientistas vão descobrir um traço. O Mark ligou e descreveu o abajur. Mas eu queria me distanciar do que eu chamo de aspecto social e me concentrar na questão científica, que era basicamente, isso é humano? Para Abbott, o maior desafio era separar o DNA de pessoas como Mark, que haviam tocado no abajur ao longo dos anos, do DNA do próprio material do objeto. Nós limpamos o material do abajur e eliminamos qualquer DNA alheio que pode ter entrado em contato com o objeto. Agora, estamos confiantes de que o DNA observado era do material do abajur e não de outras pessoas que manusearam a peça. Eu achei que tudo ia acabar na Bolt. Eles iam me dizer que era pele de cabra ou alguma coisa assim. Mas os resultados do laboratório não foram o fim. Nossa análise final determinou que o abajur é feito de material humano. Quando o cara me disse que era verdade, foi um choque. Isso partiu o meu coração. Era inacreditável pensar que alguém poderia fazer isso com outro ser humano. Embora Abbott tenha determinado que o material provavelmente era de origem humana, isso não provava que a vítima era judia ou que havia qualquer ligação com o holocausto. Quando eu recebi o teste de DNA dizendo que era de origem humana, mas que eles não podiam dizer de que tipo de pessoa, isso foi muito significativo para mim. Desde o primeiro teste de DNA, a tecnologia avançou exponencialmente. Desde 2006, o sequenciamento de DNA deixou de ser um aviãozinho de papel e passou a ser um foguete que pode nos levar até a Lua. É possível sequenciar um genoma humano inteiro em um ou dois dias, o que antes custaria 5 bilhões de dólares e entre 10 e 15 anos de trabalho. Mark Jacobson se dirigiu ao Laboratório de Genética da Universidade de Nova York na esperança de que a nova tecnologia pudesse revelar se a etnia da vítima se encaixa no típico perfil judeu ou europeu de um prisioneiro de Buchenwald. Todd? Oi, tudo bem? Muito prazer, Mark. O prazer é meu. E aí, o que você vai fazer? A gente provavelmente vai ter que tirar entre meio e um centímetro quadrado. Que tamanho é esse exatamente? Temos o bastante. Vai dar certo. É, bem pequeno. A primeira coisa que a gente deve fazer é colher um esfregaço da sua mucosa bucal para testar e desconsiderar o seu DNA. Vou pedir que você esfregue isso na sua bochecha com força, 30 ou até 40 vezes. Nos lados? É, bem dentro da bochecha. Depois vamos cortar a haste e botar nesse tubo, que vai para o laboratório para análise de DNA. Vocês poderiam mesmo descobrir o que o meu tataravô comeu no café da manhã num determinado dia? Não. Isso só vai nos dizer mais sobre a sua ascendência. Você pode descobrir uma linhagem que não conhecia. Eu tenho a impressão de que você vai abrir isso e vai sair um barulho de choro, tipo, nos deixe em paz. Vamos ver. Vamos ver. Não sei bem o que esperar. Você tem familiaridade com o histórico social... Tenho, sim. ... desse objeto específico? O que eu acho muito interessante é que eu ouço falar sobre esse histórico há muito tempo e sempre achei... Todo mundo acha. ... que existiam milhares de provas nos museus. Mas eu não sei o que pensar. Não posso julgar, mas o contexto é... O contexto é muito forte. Eu posso realmente estar manuseando um ser humano que foi morto e torturado pelos nazistas. É muito duro. Eu não sei se é verdade. Ainda não tenho a menor ideia. Mas estou preocupado com os sonhos que vou ter à noite. Todd removeu dois pequenos pedaços e os enviou para dois laboratórios respeitados mundialmente, onde serão testados novamente com tecnologia de ponta. Ele mandou o primeiro para o laboratório de DNA Paleo, em Thunder Bay, no Canadá, especializado em extrair DNA antigo de amostras muito deterioradas. O segundo foi para o laboratório Mason, em Nova York, que pôde usar a nova geração de sequenciamento. O abajur sobreviveu à inundação do furacão Katrina e pôde ser datado da Segunda Guerra. Extrair DNA suficiente para determinar a identidade da vítima pode ser impossível. A gente sempre procura provas científicas, compara com registro histórico e com testemunho dos sobreviventes. É verossímil, faz sentido. Isso é o que sabemos e isso é o que não sabemos. É quase um caso de arquivo morto, porque estamos lidando com depoimentos de testemunhas 50 anos depois do fato. No dia 11 de abril de 1945, quando Buchenwald foi ocupado, o que os soldados americanos descobriram era inimaginável. As tropas americanas entraram nos campos. Eles estavam endurecidos pelo combate e acharam que já tinham visto o pior. Mas quando entraram nos campos de concentração, nunca tinham visto nada parecido. Os investigadores do exército americano começaram a questionar os soldados aliados libertados sobre suas experiências nesses campos de mortos-vivos. Em 1937, Albert Rosenberg, um adolescente judeu, fugiu da Alemanha nazista para os Estados Unidos. No final da guerra, ele voltou à sua terra natal como um capitão do exército americano na divisão de guerra psicológica. Sua missão era recolher informações sobre os campos de concentração e caçar criminosos nazistas. Ele é uma das poucas testemunhas ainda vivas que viram os abajores humanos em Buchenwald. Eu estava no comando de um grupo de elite do Serviço de Inteligência. Fomos informados de que a nossa missão era ir a um grande campo perto da cidade de Weimar, que era em Buchenwald. Era um pesadelo. pilhas de corpos jogados no chão. Um cheiro horrível. Era muito mórbido. O general Patton ordenou que os cidadãos das cidades vizinhas fossem levados para os campos e vissem de perto o que os soldados tinham encontrado. 1.200 civis caminharam das cidades vizinhas à cidade de Weimar para começar uma visita forçada ao campo. Havia muitos rostos sorridentes e, a princípio, os alemães agiram como se a medida fosse para o benefício deles. Tinha um grande grupo de pessoas em volta de uma tábua de madeira. A primeira coisa que os civis alemães veem ao chegar no interior do campo é a exposição de pergaminhos. Havia pedaços de pele tatuada e duas cabeças encolhidas. E eu lembro que tinha um abajur. E eu disse, o que diabos é esse abajur? Em uma mesa, para que todos pudessem ver, há um abajur feito de pele humana, além de outras peças de origem nazista que foram mostradas aos cidadãos. Eles espalharam todas as perversidades que tinham acontecido no campo para dizer, olhem o que o seu povo fez. Foi muito dramático. Os ex-prisioneiros ainda estavam lá. As pessoas reagiam, choravam e diziam, a gente não sabia. Por favor. Eles sabiam sim. Eles nos viram. Viram o que estava acontecendo. Acho que o prefeito se enforcou depois disso. Aparentemente, eu tenho pesadelos. Eu acordo com eles, mas não lembro muita coisa. Mas não é fácil viver com a perturbação do que eu vi e vivi. E... até hoje... não acredito que seja real. Depois da ocupação, Al Rosenberg compilou depoimentos dos prisioneiros dos campos. O documento conhecido como Relatório Buchenwald descreve os terríveis crimes cometidos pelos nazistas. Detalhes do processo macabro usado para transformar restos humanos em troféus. No relatório oficial, o campo de Buchenwald é chamado de fábrica de extermínio. As formas de extermínio eram a fome, acentuada por trabalho pesado, abusos, surras e torturas, alojamentos incrivelmente lotados e todo tipo de doenças. Corpos empilhados foram encontrados fora do crematório. Aqui estamos, no portão do crematório de Buchenwald. Todas as manhãs, os corpos da noite anterior eram coletados aqui no pátio do crematório. Mas antes de cremar os corpos, eles os traziam para o departamento médico do crematório. Os nazistas mantinham no campo um prédio para experimentos médicos e vivissecções, usando prisioneiros como cobaias. Os corpos eram trazidos aqui por três motivos. O primeiro era tirar os dentes de ouro. O segundo era recolher órgãos para estudos de medicina nas universidades mais próximas. E o terceiro era pegar a pele para fazer um abajur, por exemplo. Muitos dos artefatos de pele recolhidos em Buchenwald foram apresentados como prova nos julgamentos de Nuremberg. Mas os abajures desapareceram. Esse poderia ser um dos abajures perdidos de Buchenwald? Apesar dos indícios de DNA sugerirem que o material é humano, até agora não há provas de que ele tenha vindo da Alemanha nazista. Então, Mark Jacobson o levou a P.E. Gering, uma loja de produtos de metal de 150 anos em Nova York. Esse lugar se chama P.E. Gering. Eu devo ter passado aqui umas 100 vezes, mas nunca notei. Aqui, especialistas vão tentar remover uma amostra da armação com segurança para que o metal possa ser analisado e comparado com o aço fabricado pelos nazistas na Segunda Guerra. O nome do processo é teste destrutivo. Não gosto da ideia. Então vamos ver. isso é muito estranho. É basicamente feito à mão. Fora a solda aqui. Alguém retorceu e de alguma forma prendeu isso aqui. Ele não foi produzido em massa, mas por sua vez eu posso pegar aqui, aqui e aqui. Assim a gente pega essa haste e o encaixe. É fácil substituir? Não é nada demais? Como assim nada demais? Você pode ou não pode fazer? Eu tenho sentimentos conflitantes. Na metade do tempo eu só quero deixar o abajur em paz. Ele já passou por muita coisa. A gente poderia fazer isso. Você quer fazer isso agora? Corta agora? Depois a gente pode ir para casa. Sem ter outra forma de analisar o metal, Mark tem que tomar uma decisão que pode destruir o abajur. Então, tudo bem. Foi um prazer trabalhar com você. O prazer foi meu. Vamos remontar essa parte o mais rápido possível. Tá certo. Muito obrigado. Sei lá, é meio estranho ver um cara cortando tudo, mas ele é ranzinza. Eu gosto disso. Me dá a impressão de que ele é competente. Mas se isso é o que chamamos de progresso, acho que é uma coisa boa. Não. Depois, Mark enviou o pedaço da armação para o laboratório Strauss, em Cleveland, Ohio, o líder mundial em análises de metal. O Dr. George Van Der Voort vai examinar a amostra em nível microscópico. Ele vai analisar especificamente a técnica de solda e vai tentar contextualizar quando esse processo era usado. Vamos cortar a amostra para poder observar a microestrutura da solda. Aqui está a superfície. Vamos ver pelo microscópio. Você pode descer a ampliação e mostrar o fio. Aqui, você pode ver o cobre na borda de grãos, a parte amarela. Aqui é o cobre. Tudo isso é cobre. O fato de ter tanto cobre sugere que não é aço moderno. Isso definitivamente é da primeira metade do século XX. Não sabemos a data exata. exatamente quando não sabemos. Esse cara parecia estar mais convencido do que eu já estive. Ele tinha certeza de que a peça era da época da Segunda Guerra. Até agora, as provas científicas sustentam a história do Abajur. O interessante é que ele ficou inteiro por todos esses anos. Eu estou tentando descobrir quais são os fios que unem as telas, qual a composição deles. Para saber mais sobre os fios, Mark recorreu ao laboratório forense Michael Trace, em Chicago, conhecido por ajudar o FBI a rastrear o assassino de Green River. Oi, Chris. Eu sou o Mark. Prazer em te conhecer finalmente, Mark. Se for sintético, é possível determinar a data. Se for de 1985, não faz parte da história. Vamos ver o que ele disse. Nesse momento, vamos tirar pequenos pedaços dos fios, tão pequenos que nem vai fazer diferença. Vamos passar a amostra pela velocidade da luz para nos ajudar a identificar o material. Chris examinou o formato do fio no microscópio para determinar que tipo de fibra foi usada na costura. O que isso nos diz sobre o tipo de fibra que pode ser? Parece uma fibra de nylon. Vamos confirmar com uma espectroscopia infravermelha. Caso seja uma fibra moderna, toda a história será enfraquecida. O nylon puro é muito brilhoso e lustroso. Deslustrantes são adicionados para deixar a fibra com aparência mais acetinada. Então você tem alguma ideia de onde vêm esses deslustrantes? Existe muita informação disponível. Eu só preciso fazer uma pesquisa para ter certeza das datas corretas. Mas é muito básica, redonda. É uma fibra sintética mais primitiva? Pode ser sim, é consistente com isso. Mas essa fibra de nylon estava disponível na Alemanha nazista? Mark vai ter que esperar por essa resposta. O interessante é que o nylon já existia na época. Não foi inventado em 1965 ou alguma coisa assim. Isso diz muito sobre ele. No laboratório de DNA Mason, em Nova Iorque, o geneticista Chris Mason está analisando uma nova amostra do abajur à procura da etnia da vítima. Primeiro, ele precisa reconfirmar que a amostra é humana como foi determinado em 2007. O que fizemos no primeiro teste de DNA mitocondrial seria a primeira geração do sequenciamento. examinamos a amostra e foi um choque. Eu acho que não. Aqui a amostra do abajur, daí temos pele de vaca e de porco para comparar. Definitivamente, parece humano. Os resultados iniciais do geneticista Chris Mason confirmaram que o abajur foi feito com pele humana. Mas ele sabe que muitos resultados de DNA foram derrubados recentemente com o avanço da tecnologia. Eu estava muito confiante de que o que tínhamos amplificado era humano, mas eu ficava pensando sobre o quanto estávamos certos. Teria sido uma contaminação. Seria de alguém do laboratório, alguém que tocou no abajur? Eu não sei se teve contaminação. Não tenho certeza do que é exatamente. A gente pode fazer outra PCR ou até levar para o sequenciamento de segunda geração. Antes de comunicar os resultados a Mark, Chris precisa eliminar a possibilidade de ter havido contaminação. Existe uma forma de obter informação genética suficiente de uma amostra usando o chamado sequenciamento de segunda geração. Essa técnica se tornou mais acessível nos últimos quatro ou cinco anos e nos permite observar milhões de moléculas simultaneamente. Vamos ter uma prova definitiva de que é realmente humano. No Brooklyn, Mark Jacobson recebeu notícias intrigantes sobre a costura do abajur do laboratório em Chicago. Oi, Chris. Aqui é o Mark Jacobson. Oi, Mark. Como vai? Pelo que eu entendi, você conseguiu alguns resultados? Eu tenho alguns resultados, sim. Quando você esteve aqui, observamos as fibras e a costura. Eu lembro. Foi impressionante como você fez isso rápido. Agora essas fibras têm uma birefração de ordem de 0,7. O que é... Isso é atípico? Uma birefração muito alta para o nylon. Quer dizer, é uma coisa que não vemos no nylon de hoje. E isso sugere que é uma fibra muito forte. Onde esse tipo de material era usado na Segunda Guerra? Em equipamentos militares, provavelmente cordas de paraquedas, coisa assim. Eu fiquei imaginando como esse negócio ficou tão inteiro. IG Farben, que é uma... IG Farben? Empresa química alemã enorme. Eu sei o que é. Eles investiram seus recursos no desenvolvimento de aplicações militares para isso. É uma notícia impactante. Cerca de 40 mil operários escravos trabalharam até a morte na fábrica da IG Farben em Auschwitz. A IG Farben era um grande conglomerado alemão com uma grande variedade de indústrias. Também foram grandes investidores nos campos de trabalho escravo. Eles investiram no Bunamonovitz, um campo de trabalhos forçados adjacente a Auschwitz. Esse conglomerado é mais conhecido por produzir outra substância química potente. Para nós, a ligação mais direta foi a criação dos Icon B. que era inicialmente um inseticida e depois foi usado nas câmaras de gás como método de extermínio em Birkenau. Mas, antes dessa iniciativa infame, a relação próxima da IG Farben com a gigante americana Dupont rendeu um profundo conhecimento sobre o nylon. Mas os alemães deram um toque a mais e tornaram o material muito forte, o bastante para manter um abajur inteiro por décadas. Ah, que ótimo. Eu tenho uma fibra feita com trabalho escravo na minha sala de estar. Isso é fantástico. Continua. Não podemos provar. Nunca vamos poder dizer com certeza absoluta que isso é da Segunda Guerra Mundial. Mas tudo o que vimos aqui indica que provavelmente é dessa época. que provavelmente é da Segunda Guerra Mundial. Esse objeto é muito angustiante, sabe? Eu não estou acostumado... Com certeza. Eu não estou acostumado com ele, apesar de tê-lo por perto há algum tempo. Muito obrigado por fazer um ótimo trabalho e se eu encontrar outro objeto como esse, vou te ligar. nos falamos em breve. Eu espero. É uma boa ideia, Mark. Tchau. Ele sabe tudo. Ele pode dizer várias coisas e a soma de tudo é um pesadelo. É perturbador descobrir essas coisas. Quer dizer, por um lado, eu estou tentando provar, tentando provar, mas por outro lado, eu preferia nunca ter visto esse objeto. Tudo bem se continuasse sendo um mito, mas não é. O abajur de Mark Jacobson seria a prova física de um crime nazista? Os resultados de DNA sugerem que a pele é humana. O metal é consistente com o aço da época da Segunda Guerra e o nylon pode ter sido produzido em um campo de trabalhos forçados. Mas ele teria sido realmente criado por Yussa Khor, a chamada bruxa de Buchenwald. Ela e o marido, o comandante Khor, criaram um lugar onde o sadismo era alimentado pelo poder ilimitado. A crueldade institucionalizada criou uma oportunidade para a expressão completa do sadismo. Aqui você tem uma chance. Vai em frente. Pode fazer o que quiser. É uma enorme tentação para um sádico. Depois da ocupação, Yussa teve que encarar a justiça americana. E a imprensa devorou a história da mulher devassa que fazia abajures com suas vítimas. A reputação dela no Holocausto era como a bruxa de Buchenwald. É uma exclusividade dela. E falando moderadamente, é um título bem merecido. Na mídia, Yussa Khor personificou a maldade nazista e o público pedia justiça. Ela foi a única mulher julgada em Tahal. Quando os Estados Unidos chegaram, eles proclamaram em alto e bom som, o mundo precisa saber o que aconteceu aqui. O mundo tem que saber e nós precisamos levar essas pessoas a julgamento. O julgamento começou com um depoimento incriminador sobre o fascínio sádico de Yussa por pele humana com tatuagens. Outros três prisioneiros declararam que ela possuía um abajur de pele humana. As provas contra ela pareciam irrefutáveis. Mas quando a defesa exigiu que o objeto fosse apresentado, a promotoria hesitou. A prova havia desaparecido. O tribunal condenou Yussa, mas sua pena foi reduzida de prisão perpétua para quatro anos. Mais tarde, a decisão foi revertida como resultado de protestos públicos. A Yussa Cor foi julgada e condenada. O general Lucius Clay alegou que não havia provas suficientes. Não sei se ele acreditava nisso ou não. Se o abajur tivesse sido apresentado a ele, ninguém sabe qual teria sido a reação dele. Mas o desaparecimento permitiu que dissesse que as provas eram insuficientes. o abajur de Mark poderia ter sido a prova que condenaria Yussa à morte? Todos os relatórios forenses apontam que sua origem teria sido a Alemanha nazista. Mas para ter certeza, ele precisa voltar para a cena do crime. O campo de concentração de Buchenwald. Aqui o diretor do museu vai avaliar os relatórios. Eu não sei. Eu fiquei muito ansioso de trazer o objeto aqui. Se for mesmo um ser humano que esteve num campo de concentração, será que ele gostaria de voltar para cá? Eu estou aqui e vou encontrar Volk Garkniger. que administra o museu. Então, professor, esse é o objeto. Olhando para ele, o que você acha? Preciso dizer que a opinião de um historiador não pode ser baseada em impressões. O que podemos dizer com certeza é que esse não é o abajur que foi entregue à Sra. Corr na época. Eu nunca imaginei que seria, mas... Sabemos de um abajur que foi feito com pele humana. Temos provas contundentes de que eles brincavam com pele humana tatuada. Quer dizer, a produção de souvenirs começou. Parece que ele, a esposa e os amigos da SS achavam que era uma boa piada. Uma boa piada. e acho que era um símbolo do seu poder ilimitado. Aqui é onde guardamos as provas dos crimes. Então, isso é basicamente parte da mentalidade que poderia produzir um abajur de pele humana? A ideia de que eles podiam fazer o que quisessem com os seres humanos como se fizessem experiências com animais? tem muito a ver com a ideia nazista de que os seres humanos são desiguais, de que certos povos, como os judeus, seriam inferiores e isso teria razões biológicas. O que eles diziam sobre os judeus e praticamente todos os povos não germânicos é que a vida deles não valia nada, certo? Que eles poderiam ser transformados em abajur porque eram apenas judeus. Vamos levar a questão a sério. Essa é uma nova prova dos crimes que nos mostra o que aconteceu em Buchenwald. Então, Mark, agora estamos na torre do portão de entrada que se tornou um símbolo de Buchenwald. Você pode ter uma boa ideia porque está frio e nublado. É o clima típico daqui. quando você olha para a névoa, você vê a dificuldade do registro histórico, o que você vê e o que não vê, o que podemos saber e o que não podemos. Bom, é uma metáfora interessante porque estamos sempre tentando atravessar a névoa e ter uma visão mais clara do que aconteceu. Ele é um cara muito eloquente. Acho que ele tem uma maneira de pensar sobre isso que é diferente dos outros historiadores. No final das contas, ele acreditou que era um objeto real e que é muito importante pela metáfora histórica que representa. Logo depois que voltou de Buchenwald, Mark recebeu uma ligação do laboratório canadense especializado em extrair DNA antigo. Se tem alguém que pode revelar a etnia da vítima, esse alguém são eles. Olá, você está me vendo? Estou te vendo bem. Você está me vendo? Estou, perfeitamente. Ótimo. Mas o que eles estão prestes a dizer vai trazer uma reviravolta que ninguém estava esperando. Então, vocês têm alguma coisa para me dizer? Temos sim. Como você sabe, nos mandaram um pedaço do abajur. Foi extremamente difícil extrair DNA humano desse abajur. E nós concluímos que ele não tem origem humana. Na verdade, esse abajur foi feito com pele de vaca doméstica. Vaca doméstica? Vaca doméstica. Como você explica os resultados anteriores que diziam que era pele humana? Bom, as análises foram feitas alguns anos atrás e muitos protocolos mudaram desde então. Os outros laboratórios recomendaram que você precisava observar um corte transversal do abajur e foi isso que conseguimos fazer. Acho que laboratórios anteriores só detectaram o DNA que estava na superfície e não conseguiram descartá-lo na época. Que coisa. Eu não sei o que dizer. É uma descoberta interessante. Você está satisfeito com esse resultado? Eu estou certo de que que é isso mesmo. Usando métodos de extração do DNA que não foram aplicados quando o abajur foi testado pela primeira vez, o laboratório canadense descartou a conclusão inicial de que a pele era humana. Eu não sei como lidar com essa informação. Quer dizer, eu nunca contei que isso pudesse acontecer, mas parece estranho. considerando todas as provas circunstanciais que temos. Um cara diz uma coisa, outro cara diz outra coisa diferente. Estou um pouco surpreso, mas vamos ver o que acontece. Agora, Mark está se dirigindo para o laboratório Mason em Manhattan para saber o que eles descobriram sobre o material que foi enviado a eles. Mason passou a amostra pelo sequenciador de segunda geração, uma máquina que analisa o material de forma um bilhão de vezes mais precisa do que os métodos disponíveis quando o abajur foi testado pela primeira vez. Se você me perguntar se eu tenho alguma esperança sobre o que esse cara vai descobrir, não sei como responder. Não sei o que eles vão dizer, mas eu tenho observado esse objeto há muito tempo e tenho a sensação de que não é pele de vaca. Sinto que não é vaca. Por causa da precisão e da alta resolução das tecnologias de sequenciamento de DNA atuais, é fácil argumentar que 90, 95 ou até 99% dos estudos anteriores deveriam ser reavaliados. Apenas 12 horas atrás, a conclusão preliminar de Chris indicava que a origem era humana. Vamos nos sentar? Vamos, claro. Acabamos de receber a confirmação dos dados. A gente obteve 6,7 milhões de leituras de 50 pares base e comparamos com o DNA humano, bovino e suíno. E posso te dizer que tem 99%, diria até 100% de certeza de que pelo menos a partir desses dados, essas amostras são de origem bovina. Então não é humano. Eu acredito que não. A reação do PCR pode ser contaminada até por uma célula. Então é muito possível que uma parte do seu DNA ou de qualquer pessoa que teve contato com o abajur possa ter sido indicação suficiente de que parecia humano. O que eu gostaria de saber, só para que eu possa aprender mais, é se eu fiz a coisa certa em confiar nos dados que existiam na época. Fez. Era a única coisa que eu poderia ter feito naquele momento? Exatamente. Só acho que hoje estamos fazendo o máximo que podemos, usando a tecnologia mais avançada para te dar a melhor resposta possível. Me sinto um pouco mal, mas acho que saber a verdade é melhor do que viver uma ilusão. Então eu acho que mesmo que ele fique chocado, ele vai ficar mais feliz de saber a verdade. A busca chegou a uma conclusão decepcionante. O abajur de Marque certamente não é humano e não pode ajudar a desvendar o mistério do abajur desaparecido de Buchenwald. Buchenwald é o lugar onde existem todos os mitos sobre peles humanas, mito e realidade. Acho que tem muita coisa ali para considerarmos tudo como lenda urbana. se eu fosse dar a minha opinião visceral, eu diria que quase tudo é verdade. Temos isso aqui, certo? Está em uma caixa especial. Eu a carreguei por todo o mundo. Agora você sabe o que sabe. Você sabe que é pele de vaca. é uma vaca, mas não é uma vaca. É um objeto que existe para contar uma história. Uma coisa para nos fazer pensar, independente do que seja. As pessoas dizem que é só mais um mito judeu, que estamos tentando convencê-las de alguma coisa. Eu não sei. Seja lá o que dizem, seja lá o que diz quem é do contra, a minha resposta é vocês não sabem do que estão falando. De qualquer forma, eu devo muito a esse abajur. Ele me ensinou muita coisa sobre esse mundo. sobre esse mundo. Tchau, tchau.